Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração do tema sereia, fundo do mar, muito linda gente, eu espero muito que vocês gostem, foi aquele tipo um estilo wave cake, né, utilizando o pincel de silicone, é também aí uma forma aí da gente também trabalhar com wave cake, né, sem a mini espátula, então vamos lá né gente, esse bolo foi um bolo de 20 cm por 10 de altura, massa branca, recheio foi de brigadeiro branco, eu coloquei três cores aí no bolo, aí embaixo eu utilizei o rosa cereja, aí no meio eu utilizei o lilás e aí em cima eu utilizei o azul anis, tá bom? Então foram essas três cores, eu não fiz misturinha, né, eu tinha as três cores em casa, então foi embaixo o rosa, né, o rosa cereja, em cima no meio o lilás e aí em cima foi o azul que na embalagem estava lá, é, dizendo que era o azul anis, tá bom? Então aí gente, eu apliquei nessas três cores e aí eu vou preenchendo onde tem buraquinho ainda, tem alguma falha, eu vou aplicando meu chantininho, né, cada um aí na sua cor e vou aí alisando até eu perceber que tá tudo preenchido, né, aí a lateral toda preenchida, pra depois eu tirar o excesso aí nas quinas, tá, o excesso de chantininho, tá bom? Aí eu percebi que a lateral tá toda certinha, toda bonitinha, aí, é, falando sobre camadas, né, o rosa ficou mais escondidinho, né, assim com menos, porque a gente sabe quando a gente vai alisando, acaba aí essa parte aí de baixo ficando desse jeito mesmo, né, eu poderia ter feito mais laranja, mais, é, mais uma camadinha de rosa, mas assim, tava assim no rolo inspiração, tá, tava um rosinha bem sutil aí embaixo, então eu não, eu resolvi não mexer nessa questão, tá bom? Mas se vocês quiserem que o rosa fique mais, é, mais em evidência, é só fazer mais uma camadinha de rosa embaixo, tá? Vocês viram aí que eu apliquei, peguei o meu pincel, fiz um movimento aí de ondinha, tá bom? E olha que lindo esse efeito que ficou, e agora eu tô aplicando aí o glitter, tá bom? Esse glitter é o glitter pérola, é, eu utilizo ele sem o álcool de cereais, somente o glitter, tá bom? E aí ele ficou aí bem brilhoso, né, deu uma caprichada aí no glitter pra ele ficar realmente, é, bem brilhoso, tá bom? E aí, tô limpando aí já a parte aí de baixo, né, onde tem o prato, pra eu colocar as areinhas, né, e pra fazer essas areinhas, eu vou utilizar a farinha láctea, tá bom? Eu utilizo farinha láctea, né, eu acho prático, mas quem não quiser utilizar farinha láctea, pode triturar biscoito maisena, né, pode triturar biscoito, pode fazer misturinha de leite em pó com chocolate, também dá certo, é, pode colocar também amendoim, farinha de amendoim também, tá bom? Tem muitas opções que você pode aí utilizar pra imitar a areinha, né, então aí nesse caso eu utilizei farinha láctea, tá bom? Então eu apliquei aí só um pouquinho mesmo aí no prato, aí embaixo, e eu também vou aplicar aí na parte de cima, tá bom? E também bem espalhado, também não quero exagerar muito, tá bom? É só pra dar um efeitozinho mesmo aí de areia, né, no fundo do mar, praia, né, enfim. Então eu coloquei um pouquinho aí, mas só foi um pouquinho mesmo. Tá bom? E aí já tá finalizada aí a nossa parte de decoração, já vou aplicando aí o nosso topper, né, um topper lindo, é, todo em camadas, muito bem feito, tá bom? Com detalhes aí maravilhosos, né, um trabalho que complementa aí o seu trabalho, então ficou aí muito legal, tá bom? E aí somente aplicar, né, já tá tudo prontinho. Enquanto eu tô terminando de aplicar, eu quero convidar vocês a se inscrever no canal, se ainda não são inscritos aqui no canal, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho pra não perder nada, que todo dia tem vídeo aqui no canal, tá bom? E se vocês já gostaram do vídeo, não esqueçam do like, que é muito importante, me ajuda muito aqui no canal, tá bom? E também me acompanha também lá no Instagram, também no nosso grupo lá do Facebook, vou adorar ver vocês por lá também. Então aí, gente, né, eu coloquei o topper e aí pra finalizar mesmo, pra fechar aí o nosso trabalho, eu peguei o chocobol, tá bom? Coloquei pó pra decoração, perolado, pra ele ficar parecendo pérolas mesmo, tá bom? E ficou esse efeito aí de pérolas comestíveis, então eu coloquei um pouquinho na frente e tô aplicando aí também na parte de cima, espalhando, tá? Pra dar aquela finalizada, né? E ficou lindo, gente, eu fiquei apaixonada por esse bolo, Fiquei muito contente com o resultado Muito top mesmo E tá aí, gente, tá prontinho aí o nosso trabalho Olha que lindo que ficou Espero, gente, que vocês tenham gostado Espero que inspirem vocês aí nas decorações de vocês Se gostaram, peço mais uma vez aí o like, que me ajuda muito por aqui Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!